Olá, olá a todos que assistem. Eu me chamo Beatriz de Andrade Santos e venho aqui apresentar o trabalho desenvolvido por essa equipe da Universidade Federal de Pernambuco, que é a manufatura aditiva na produção de mapas geográficos táteis para indivíduos com cegueira, um estudo de caso. Bom, a gente é percebido, né, foi levantado na literatura já existente como é importante a utilização de imagens no ensino, no ensino complementar, na assimilação de ideias, de informação mental, né, das noções geográficas e, por isso, a leitura de imagens impressas contribui muito, contribui significativamente para a construção do repertório de conhecimentos e, numa perspectiva da educação inclusiva, isso deve ser oferecido também à pessoa cega. Por isso, o objetivo principal desse trabalho é a produção de mapas geográficos para o apoio desse processo de ensino, aprendizagem e geografia para indivíduos cegos e de baixa visão. Ao fim, né, foi feito, foi desenvolvido o mapa do Brasil Brasil com as subdivisões das regiões e o mapa das regiões com subdivisões dos estados. A metodologia do estudo compreende tanto uma abordagem qualitativa quanto intervencionista e contou com três etapas, foi uma divisão de três etapas. Na primeira, onde foi feito um levantamento com coordenação e com estudantes assistidos por uma instituição parceira. A segunda etapa contou com a elaboração e impressão de mapas de acordo com as demandas que foram levantadas na primeira etapa e com as dificuldades identificadas, certo? Na terceira etapa foi feita a entrega dos mapas e a coleta do feedback, né, feedback do material em uso. Bom, com contorno sobre imagens, né, do mapa do Brasil, dos estados, das regiões, sobre esse contorno foram elaborados os mapas vazados, né, com a utilização das peças, de peças tridimensionais através do software rinoceros. Esses mapas foram planejados da seguinte forma, com o exemplo do mapa Brasil e regiões, né, o mapa do Brasil vazado e o preenchimento separadamente de cada uma das cinco regiões. A dimensão total de cada um desses mapas foi de 23 centímetros quadrados com a espessura de 3 centímetros, de 3 milímetros, visando favorecer uma rigidez ali, uma estrutura mais firme e também homogênea na superfície. Ou seja, ela foi impressa num sentido e voltada com a superfície mais lisa para a leitura tátil. Bom, nessas imagens a gente vê os... as peças tridimensionais na etapa de modelagem, tanto o Brasil com as regiões e as regiões com... a cada um com os seus estados. E nessa figura 2, a gente já vê imagens das peças impressas e vazadas, né, mostrando ali, né, como é possível ter vazado a região específica que se deseja. E também foram adicionadas legendas táteis com braile, com o alfabeto romano também, para a adição, o método de adição de material ali. E foi feito através da modelagem de deposição fundida com o PLA, que é o filamento termoplástico de ácido poliláctico. Temos aqui também, ó, apresentadas o custo, o custo geral, a produção desse material, já considerando as diferentes cores para cada estado e região, com em torno de R$198,00. E podemos concluir como... como é otimizada essa compreensão espacial por parte... por parte do estudante, é... através da importância, né, da imagem geográfica mental que é feita ali com a leitura tátil dessas peças. Isso facilita enormemente a assimilação de conteúdos e de conceitos geográficos e históricos. E contribui muito, incentiva a autonomia dos estudantes cegos na exploração e investigação de informações geográficas. Aqui estão as referências bibliográficas deste material apresentado aqui para vocês e deixo também o nosso contato. Agradeço demais. Obrigada.